O cão vai ali, vai farejando, vai indicando para a polícia. Sabe onde estava escondida toda essa droga ali? Vamos ver comigo? Reportagem. Nada escapa do focinho dos cachorros. Dessa vez, um homem de 22 anos foi pego pelos oficiais. Ele tentava levar 36 tabletes de maconha para Belo Horizonte. Executávamos a operação com cães de fronte aqui ao posto de polícia rodoviária em Rolândia. Nós estávamos abordando os ônibus de linha interestadual de transporte coletivo. Em torno de uns 35, 40 ônibus, num deles surgiu o efeito. O cão Ares foi empregado num ônibus desse, que ele vinha de Foz do Iguaçu para Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesse ônibus, no bagageiro, ele indicou duas malas. Em uma revista minuciosa, constatamos que essas malas haveria substância entorpecente com características da maconha. O homem até tentou enganar a polícia. Ele escondeu a droga enrolada em camisetas e com pó de café por cima para disfarçar o cheiro. Mas, para o azar dele, o Ares estava com o faro bem apurado. Eles acham que o cão vai se enganar com isso, mas eu não conheço nenhuma substância que engane o faro do cão. O homem receberia dois mil reais para fazer o serviço. De acordo com os oficiais, ele já tinha passagens pela polícia por receptação e tráfico quando era menor de idade. A droga foi apreendida pelo Arius, um dos sucessores de Horus. Depois que o pai aposentou, ele vem fazendo um trabalho impecável. Felizmente, para nós e para a população de bem, conseguimos tirar uma droga que são, no total, 36 tabletes de maconha. O quais esses tabletes vão ter uma aproximação em quilos, que são divididos em quilogramas, que serão feitos buchas e que seriam distribuídas hoje nessa operação.